Bom, hoje pessoal, não sei se vocês viram a minha última live, mas eu nem sequer reparei quando acabei, mas tinha acabado de fazer o unlock do terceiro item, portanto, cá está ele, aqui pescado, maluco e tal, portanto, bora lá ver o gajo, cá está ele, pá, agora só no gozo vamos usá-lo um bocadinho, vamos jogar aqui uns joguinhos, ver como é que, ah só no gozo, vamos jogar uma beca, cá vamos nós, um team tournament, não sei se o pessoal se junta, hello, aqui está, Mr. Bojack, player 77, isto deve ser um bote e qualquer coisa Wi-Fi, não teve tempo, Gustav, vai, Gustav. just-a-fai Gustav, já ganhou Portanto, porém, bora lá, adeiu coisa não está com vontade de jogar. Acordou agora para a vida. Devo aproveitar e ganhar umas merdas. OK... ok... Aproveito a ganhar aqui umas coisas, só porque sim, trocar aqui a bomba, vais lá, quase que ia. Ah, foi de boca. Ah, então isto quer dizer que está um x1 rematch. Bem, vamos lá ver se ela agora começa logo a jogar a sério. Vai ser um bocado mais secante isto até chegar lá. Vamos tentar abrir caminho aqui rápido. Vai ser difícil, sem queimar aqui o que a gente quer. Já apanho aqui mais umas cestas, vou ver se a gente desbloqueia o próximo. Isto agora ainda falta uma eternidade. Isto é para mim. Isto também é para mim. Onde é que ele vai? Qualse? Cheio de truques. Cheio de truques. Olha para o azul. Este foi difícil. Afinal não demorou assim tanto tempo. Bem, vamos ao outro. Vamos ver quem aparece agora na rifa. Era engraçado que aparecesse o mesmo. Game creating. Wait for player 3. Ai, cá temos nós. Hello. Player 80. São Bot. Manuel Lomo. E... Bombardero. É o Bombardero. Bombardero é da minha equipa. O gajo já abriu isto tudo. Mas a minha esporte primeiro. Apenhar o shield. O gajo vem para cima, não? Mais para baixo. O que é que decides de fazer? Ah. Já foste. Ops. Quase. Awesome. That hurts bro. Está a meter a uma volta amarrada. Não dá para tudo. E bora lá. A ver se eu apanho aquelas duas baskets. Beca, 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 beca. Apanhei. Pronto, portanto sou eu contra os dois. Ok. Pronto, aqui ele já foi. E aqui o nosso amigo também já foi. Pronto, foi bom. O Bombardero também já foi. I'll be back. Ficaram os dois a perguntar o que é que aconteceu. Foi Dinamite. Dinamite estourou, fez bum. Hummm. Hummm. Agora apertantes, agora. É tudo quanto ao Bombardeiro. Vem. Vou apanhar aqui o basketsito. Faz-me falta. Veio se vou ainda há tempo. Ok. Apanhei. Ainda há um lá em baixo. O Bombardeiro não deve estar interessado. Mas eu estou. Portanto, vamos ver se eu consigo apanhar. Lucas. Em princípio é meu. Hehehe. Ainda apanhei este. Olha, o meu parceiro morreu. Que cena. Agora. Aqui o Bombardeiro. Já abriu caminho? Ainda não. Não. Vais morrer aí em baixo. Vais morrer aí em baixo. Não. Eu é que te vou matar. Dururururu. Ainda não. Cheio de sorte. Ali o fantasma tapou ali o que eu não vi Se não ainda não tinha a ver daquilo E pronto foi bom Good game Ora lá mais um Waiting for player 2 Olha a Madame D Já joguei com ela É o rematch Vamos ver se ela me ganha desta vez Portanto Somos os dois contra a Madame D Bora lá Vamos ver se ela vai Madame D Ops Ops Que sorte Que sorte Não chegou a tocar ali na chincha Uma That hurt Ah portanto já tenho uma Só falta mais uma Uma não Vai lá pessoal vai lá Aquecer Agora somos os dois contra o player Ok Vamos abrir isto tudo Ops Será que é que eu apanhei? Ok Como é que isso vai? Não vai nada O gajo está cheio de shields Vou apanhar aquilo coisa Ah já foi Ah não Cheio de truques Já foi Estava distraído Nem sequer vi bem Hot Hot stuff Ok Mais uma vitória E bora lá Bora lá E agora Ah outra vez nós já encontrou o player Sorry player Pronto abrir aqui isto A ver se eu chego a tempo Não vai a Madame D Entrar em kamikaze mode E dar logo conta daquilo tudo Pois foi o que fez Já sabia E pronto Foi Flawless Foi bom Engraçado Agora o texto aparece Atrás do coisa normal Não desaparecia sempre à frente Que estranho E pronto pessoal é isto Olha foram 3 joguinhos Deixa eu pôr o meu boneco computável Como eu gosto Como eu gosto Oi Cantei ele Hehehe E pronto Pessoal Feito 3 joguitos Pronto Estou aqui com 5154 Agora falta uma luta do Kaneko Para Para desbloquear o outro Vou desbloquear aqui a A máscara zita Vai ser o próximo Então vá pessoal Obrigado por Verem o vídeo Pá Coloquem uns likes Uns gostos Partilhem com os vossos amigos Pessoal para Para ver os vídeos do canal E pronto Brigadão Vá Tchau Fui Tchau 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 Tchau